Olá, amigos do 100% Motor! Doutor, hoje você vai conferir um teste que a gente fez no novo Jeep Compass Limited, a versão 2018, e você vai saber tudo sobre esse carro. Confira! A avaliação dessa vez é com o Jeep Compass Longitude 2.0 Turbo Diesel, câmbio automático de 9 marchas. Esse carro, ele é completão, vem com o kit tech da Jeep, que custa aproximadamente um pouco mais de 15 mil reais, e contempla assistente de estacionamento, ele faz baliza e entra em vaga perpendicular daquelas de shopping, sem precisar colocar a mão no volante. Tem também controle de cruzeiro adaptativo, aquele que ele mede a distância do carro que vai à frente, e de acordo com o que o veículo à frente acelera ou freia, ele acompanha, chegando a parar totalmente o veículo no trânsito ou no semáforo. A linha 2018 do Jeep Compass trouxe muitas novidades para o SUV. Agora, além de flex, também há uma versão a diesel. De acordo com o grupo FCA, retentor da Jeep, essas atualizações integraram ao veículo ainda mais tecnologia, estilo, comodidade e capacidade off-road. O motor da versão flex é um 2.0 Tiger Shark, que pode chegar a uma potência de 166 cv e 20,5 kgfm de torque, quando abastecido com etanol. Com gasolina, esses números caem para 159 cv e 19,9 kgfm, respectivamente. Sua transmissão é automática e o câmbio é o AT6 i-Zin, o mesmo usado pelo Fiat Toro. Essa foi a versão testada pela equipe 100% motor. Durante a avaliação deles, nós estamos no seguinte, os primeiros carros diesel que nós testamos, que era a Toro, ele tinha um delay muito grande de saída, chegava uns carros mecânicos, chegava a apagar o motor. No automático você via um delay, esse aqui ficou esperto, corrigiram o sistema que está muito, responde rápido na saída. O tubo está presente constantemente, fizemos um teste de pinso irregular, se comportou muito bem. Usando ele nas condições extremas, usando a faixa, o blocante nele, ele sai tranquilamente, nas piores condições que tem na pista, como vocês podem ver na imagem aí, o carro, se eu não surpreender, o carro é muito bom. O câmbio teria um pouco reduzido, mas por ser um Jeep, você não pode esperar outra coisa, né? É, e contar que tem nove marchas, né Zé? É, mas eu ainda, eu queria que ele fosse um pouco mais econômico. As rodas são de liga leve, tem até 19 aros e o acabamento polido e bicolor se une ao design urbano do carro. Assim, o veículo que ainda é equipado com faróis e lanternas assinados em LED e faróis de xenon, tem uma aparência inovadora. Internamente, o SUV mantém um ótimo acabamento, seus bancos de costura dupla são confortáveis e proporcionam segurança. O Compass acomoda quatro pessoas sem prejudicar o espaço de nenhuma. A sua plataforma é preparada para receber o túnel do eixo cardã e isso prejudica o passageiro central traseiro. Mas não existem mágicas para resolver isso. Mesmo assim, todos têm apoio para a cabeça. O pacote acústico é um show à parte. As guarnições de vedação da porta são duplas. Isso evita muito bem ruídos externos. A direção é elétrica e bastante precisa. O sistema multimídia é o Uconnect Touchscreen de 8,4 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de som é um Premium Beats, o qual tem 506 watts de potência. Outras assistências muito bem-vindas são o aviso de colisão frontal, piloto automático adaptativo, abertura elétrica do porta-malas e monitoramento de ponto cego. A coluna B é muito larga e prejudica a visibilidade lateral. O vidro de trás também é muito pequeno. Com isso, o motorista deve ficar atento ao utilizar bastante o sistema de ponto cego. A relação de câmbio aparentou ser curta e gerou trancos nas desacelerações. As trocas de marcha são muito evidentes. Parecia uma falta de refinamento da transmissão. Contudo, as versões anteriores do Jeep Compass surpreenderam bastante. O que falta são alguns ajustes que façam a condução desse veículo brilhar tanto quanto a sua conectividade, segurança e conforto. Tchau! Bem-vindo! Tchau!